Agora eu pergunto, a zona foi pulverizada durante 15 dias, prevenção, continuam ali a pulverizar com herbicida, agora nós moramos aqui, isto tudo aqui no chão foi pulverizado, as crianças brincam aqui na rua, os cães vêm à rua, expliquem-me lá como é que a gente vive aqui durante 15 dias, enfim.